E depois de um período sem concursos públicos, por conta da pandemia, a gente sabe como foi mais pesado nos anos anteriores, o calendário de 2023 está bem mais favorável para quem está buscando um emprego estável. E quem é que não quer, na verdade, procurar ajuda de cursinhos preparatórios, pode sim dar aquela segurança no caminho até o processo profissional, até o sucesso profissional. O ano começou e com a sala cheia, não só de alunos, mas também de sonhos e oportunidades. Vou prestar ao oficial de promotoria, mas o que eu almejo mesmo alcançar é de perícia criminal, que eu acho que já vai sair os novos editais. Eu prestei anteriormente o concurso, o ano passado, para o investigador da Polícia Civil, até então não obtive tanto êxito assim. E foi isso que motivou ela a procurar ajuda em um curso preparatório, na tentativa de finalmente alcançar o sonho. Agora eu estou me preparando com aulas presenciais, porque quando eu fiz o cursinho foi à distância. Então eu senti que lá no fundo eu não me saí muito bem, pelo motivo de às vezes você querer tirar uma dúvida com o professor, e o professor portar à distância, você meio que fica perdido. Foram dois anos praticamente que as salas de aulas dos cursos preparatórios ficaram assim, vazias devido à pausa nos concursos por conta da pandemia. Mas com a chegada de 2023, as metas voltaram a se tornar uma realidade, e com isso motivaram a procura por esse apoio nos estudos. São milhares de vagas em todo o país que estão disponíveis, nas áreas tributária, bancária, jurídica e também administrativa já no segundo semestre. Temos já dois editais abertos no âmbito nacional, que é o Auditor Fiscal da Receita Federal e o Analista da Receita Federal. E praticamente a prova já é março. Nós temos o Banco do Brasil de nível nacional, que é de nível médio, escriturário, e também tem uma quantidade grande de vagas. As inscrições estão abertas e o concurso é abril. Mas ser aprovado e ainda com uma boa colocação não é uma tarefa simples, por isso o professor orienta. É equivocado por conta do indivíduo, é que ele olha lá, saiu o edital, a taxa de inscrição é pequena, Ele vai e faz a inscrição achando que participando do processo seletivo de uma maneira inadequada vai ter resultado, não vai. As aprovações que se dão hoje são pessoas que têm um tempo maior de estudo, dedicação, método de estudo, material adequado. O profissional ainda ressalta que o cursinho não pode ser considerado uma certeza de aprovação. Mas será que é possível conseguir a vaga sem o suporte na sala de aula? Eu até acho que consegue, mas demora mais. Você não concorre com o outro, você concorre consigo. Se você fizer uma boa preparação e acertar tudo, você passa. Aí muitos alunos dizem assim, ah, mas eu fiz só 70 de 100. Não, não, você já fez 70 de 100, então significa que está faltando 30. As motivações para encarar o desafio de um concurso são diversas. E é essa meta pessoal que impulsiona a busca pela oportunidade. Eu sempre quis ter estabilidade de vida. Não que, ah, eu vou passar num concurso, eu vou ficar ali parada, acomodada. Não, eu quero crescer cada dia mais. É isso aí, boa sorte para vocês.